Aproveitando a safra de citros, grupos de mulheres de Montenegro se reuniram para preparar deliciosos pratos com bergamota, laranja e limão. Vamos ver como foi? Em Montenegro, município referência na produção de citros do estado, todos os anos por essa época, acontece uma oficina de preparo de pratos à base de citros. Senhoras dos 15 grupos organizados de mulheres do município se reúnem para preparar bolos, cucas, pães e muitas outras receitas utilizando a fruta. A proposta inicial era uma oficina, para o pessoal aprender, foi tomando outras proporções, hoje a gente tem uma troca de conhecimentos entre elas. Nós temos as mais antigas, que participam há mais tempo, que já dominam algumas receitas, que elas já vão organizando outras mais novas, que vão aprendendo junto com elas, vão encostando junto e a gente vai montando as praças. Tem uma fazendo bolo de bergamota, já tem duas junto aprendendo, tem outra fazendo cuca de laranja, já tem mais umas três, quatro aprendendo as receitas e os detalhes que ela usa para fazer. Então é isso, é uma dinâmica bem diferente de uma oficina tradicional mesmo. E essa atividade vai além de mostrar alternativas de consumo destas frutas. Ela tem o poder terapêutico para essa senhora. Por que a senhora vem aqui participar desse trabalho? Ah, porque eu gosto. Gosto do trabalho, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar o que eu sei. Então é isso, sabe? E a amizade, o conhecimento, a parceria, a alegria desses dias são maravilhosos. Hoje aqui uma senhora veio me falar, uma colega minha, ela diz muito obrigado pelos conselhos do ano passado, porque ela estava meio depressiva. E eu disse, vamos lá, a gente precisa participar, a gente se alegra, sai frio, chuva, tudo é que a gente se acolhe. Porque o dia bonito é a gente que faz. Então isso também me engrandece e eu senti muito orgulho. Então eu acho que a gente cresce com essa companhia, com... Enfim, assim, eu acho que é uma grande parceria. Estou dentro do município e o que está acontecendo, sabe? Eu amo isso, gosto muito. Tem algumas mulheres que estão a mesa já perguntando que dia vai ser a abertura da safra de citros, querendo se organizar já para estar nessa folia. Eu sempre digo para elas que isso aqui é uma folia, porque tem aprendizado, tem trabalho e também tem muita diversão. Porque é uma que conta uma piada de um lado, eu conto outra de volta também, né? E assim a gente vai rindo, vai se divertindo, vai trabalhando e também vai aprendendo, né? E a oficina também une gerações. André, você é a primeira vez que tu participa dessa oficina? Sim, é a primeira vez. O que é que tu está achando? Bem legal, né? Uma experiência diferente, não é meu dia a dia. Então está sendo bem legal e também até para a gente ver as possibilidades que a gente tem com o citros, né? A gente acha que é só comer a fruta in natura e tem muitas possibilidades. Eu acho que talvez do grupo eu seja mais nova ou seja entre elas, a gente acaba aprendendo coisas para a vida. E tem formas de produzir na cozinha que a gente nem sabe, né? Então é bem legal, assim. E a gente já vê que tem umas que tem super prática e outras já vão mais. Mas o que é que tem que fazer? O que é que não tem? Então uma ajuda a outra, né? Ah, eu acho bem legal, assim, a questão do trabalho da Emater e do sindicato de maneira geral. E esses dias até em outro evento a gente estava falando sobre a questão da manutenção dos jovens na agricultura. Que o meu namorido, vamos dizer assim, né? Trabalha na agricultura e a gente vê que cada vez mais está escasso, né? A juventude na agricultura. Então, assim, participar, por mais que eu não seja desta área, é bem importante até a gente acabar divulgando isso para incentivar os jovens, né? A ficar na agricultura porque se extinguir isso, quem vai produzir o nosso alimento, né? Dona Ereni, o que a senhora está achando da oficina aqui hoje? Ah, eu amo essas coisas. Eu adoro muito, porque eu fiz o curso no mix também já de doce salgado. Eu gosto muito, tá? Acho muito que eu amo. Fico no movimento, sabe? Nós trabalhamos aqui em Montenegro hoje com 15 grupos de mulheres espalhados nas comunidades. Então hoje a gente tem representações de uma, duas de cada grupo que estão aqui aprendendo, que estão trocando entre elas e que também tem a proposta de levar isso para dentro do grupo. Estava conversando há pouco com duas mulheres do grupo da comunidade de Bom Jardim que já estão falando, elas têm reunião segunda-feira do grupo e já querem levar uma dessas receitas para fazer em casa no fim de semana para levar na reunião delas, na segunda-feira, como um lanche, né? E mostrar para as outras, olha o que nós aprendemos. Então essa pegada que é interessante, que não é algo só daqui do momento, isso reverbera o ano inteiro dentro dos grupos. E esse é o trabalho da extensão, né? Fazer com que elas troquem ideias, elas cresçam junto com o apoio da Imater, é isso? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo que nós na extensão rural, quando vamos trabalhar alguma receita, questões de alimentação, a gente não pode trabalhar a receita por si só. Porque isso tem o Google que faz, tem a internet que faz, né? A gente tem que proporcionar para essas pessoas algo a mais. Quando a gente consegue proporcionar essas interações, essas risadas, a gente está trabalhando a receita como um plano de fundo, mas a gente tem aqui questões de organização rural, questões de saúde, né? Que são trabalhadas aqui, questões de saúde mental. O pessoal sai sempre realizado deste trabalho, que é um trabalho, né? A oficina foi organizada pela Imater com o apoio do Cicred. Um trabalho feito com a união e parceria para a produção de pratos que seriam servidos na abertura da safra de cítrus, programada para acontecer no dia seguinte à oficina, mas que foi cancelada devido a um ciclone extra-tropical que atingiu o Estado recentemente. Todos os alimentos que já haviam sido preparados foram doados a instituições das comunidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto